Foi bem mais que um desejo, amei o doce do seu beijo Eu encontrei minha alegria e a razão do meu viver Eu vivi no teu olhar, foi muito bom me apaixonar Eu já sabia que isso ia acontecer Meus pensamentos estão todos em você Te amo, te amo Esse amor é muito lindo, especial, me faz sonhar Vou cantar e ser feliz, que eu nasci pra te amar Que você é minha bênção, que chegou pra me encantar Será minha alma gêmea, que veio me completar Te amo, te amo Então deixa esse medo, vem comigo ser feliz A hora é a hora, o lugar é aqui Então deixa esse medo, vem comigo ser feliz E deixa eu te amar, como eu sempre quis Te amo, te amo Esse amor é muito lindo, especial, me faz sonhar Vou cantar e ser feliz, que eu nasci pra te amar Que você é minha bênção, que veio me encantar Será minha alma gêmea, que veio me completar Te amo, te amo Te amo, te amo Que paixão